Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado dos ovos. E quem está aqui hoje para trazer detalhes para a gente de como está o andamento dessa primeira quinzena, que a gente já está pertinho de encerrar agora então do mês de maio, é a Heloísa Xavier, que é diretora da JOX, Assessoria Agropecuária. Seja muito bem-vinda, Heloísa. Muito obrigada. Heloísa, como que ficou a movimentação nessa primeira quinzena do mês? A gente sabe que a população segue descapitalizada, a gente tem aí as proteínas mais baratas, como o ovo e a carne de frango, sendo aí mais escolhidos pela população nesse momento, mas como que está o cenário de mercado para essa quinzena? É, nós temos um mês de maio, assim, um tanto conturbado. Quando esperávamos uma transição para esse mês, com entrada de salários, que poderia, claro, estimular um consumo, e também o Dia das Mães, uma data que se esperava muito, esperando também um crescimento da demanda, nós vimos que essas expectativas não foram atendidas. Tivemos, até então, um momento de mercado complicado, porque os preços, eles já vinham tendo um certo arrefecimento, desde abril, né, da metade de abril para cá, nós tivemos uma queda de preços, e aí, durante essa semana, nós vimos que essa queda ainda continuou. Então, temos preços instáveis, um cenário em que se vende somente na promoção, hora nenhuma, os comerciantes conseguiram reajustar os preços, né, sabendo exatamente que, reajustando preços, você compromete a saída do produto na ponta. E aí, isso é muito complicado, porque estivemos e estamos com estoques na cadeia de comercialização e também nas granjas. E é um momento complicado, porque nós temos um preço que não rentabiliza a atividade, uma vez que os custos de produção continuam muito altos. Então, o mês de maio, ele realmente não correspondeu às expectativas. E, especificamente, sobre o Dia das Mães, eu posso lhe dizer que, não só no mercado de ovos, mas nos outros setores, é como se essa data não tivesse existido. Foi, assim, unânime, praticamente, né, nesse setor de proteínas, os comentários a respeito de que o Dia das Mães foi o pior Dia das Mães que já aconteceu. Juntando aí, né, bem lembrando, a pandemia, né, o próprio plano de fundo da pandemia. E estamos aí numa situação em que precisamos ter um olhar muito atencioso, né, sobre as decisões dos produtores, do pessoal da cadeia de comercialização, todo mundo muito atento, mas sempre controlando muito toda essa absorção das mercadorias, né, desde a zona produtora e para poder oferecer a possibilidade desse consumidor absorvê-las. E, como você mesmo disse, o consumidor, ele, por mais que ele receba, ele não consegue se capitalizar a contento. É isso que a gente vê. E, Heloísa, qual que é a média de preço para a caixa com 30 dúzias que a gente tem hoje? E quanto que isso, esse valor de hoje, né, desse entremeio aí do mês, quanto que isso representa em relação ao preço que a gente tinha no começo do mês? Quanto que foi a queda que a gente consegue registrar? Sim, hoje nós temos como preço médio da caixa de ovos, aqui em São Paulo, a 106 reais. No começo do mês, nós viramos com 110 reais. E lembrando que, diante desse mercado tão fragilizado, nós estamos muito vulneráveis, né, não podendo descartar a possibilidade de uma nova acomodação nos preços. Por exemplo, para o final de semana, nós teremos os carregamentos aí. E a gente sente a insatisfação muito grande, né, quanto aos preços atuais e a necessidade de continuar criando ações na ponta para que haja essa saída de mercadorias. E você vê que os estabelecimentos, eles não têm aquele movimento substancial. E isso é, assim, cria um sentimento de muita tensão entre os comerciantes, os produtores, enfim, todos os agentes da cadeia. Então, até hoje, nós tivemos uma perda de 3,64%, mas isso pode aumentar, né? Nós estamos aí num momento de instabilidade e de observação. E, Heloísa, com esse preço, né, a gente vendo, então, essa média de 106 reais pela caixa com 30 dúzias de ovos, a gente tem, né, um cenário do farelo de soja em patamares altos, o milho, a saca, já rompeu a casa dos 100 reais. Como que fica a margem de lucro do produtor? O produtor já trabalha no prejuízo ou ainda tem uma pequena margem ainda que ele consegue trabalhar? Não, não tem. O produtor, ele trabalha no prejuízo, sim, já faz algum tempo, porque hoje nós temos aí uma variação de custos de produção, dependendo do produtor, né, do perfil desse produtor, do tamanho das instalações e tudo mais, nós temos um custo que varia entre 120 até 130, 135 reais por caixa. E aí, quando você olha para um milho que está numa faixa de 105 a 109, esse preço que eu falo é do interior do estado, né, à vista, então, você vê claramente que a caixa de ovos hoje, custando 106 reais, ela já se encontra praticamente empatando até abaixo, né, desse preço somente do milho. E você vê claramente como nós estamos numa distância grande, né, do que seria uma atividade bem remunerada. E aí é a questão que a gente precisa pensar sempre de controle da produção. Nós precisamos hoje alinhar essa produção ao perfil do consumo. Hoje nós temos aí um consumo mais ou menos de 260 ovos por habitante, mas nós temos uma produção que cresceu. Nós temos hoje uma tecnologia grande nesse setor, né, produtivo de ovos, automatizações e tudo. Então, é muito fácil você ter uma produção boa e, ao mesmo tempo, você tem inserido um Brasil numa crise enorme, com uma pandemia, com desemprego, com todas essas adversidades e é muito importante para a atividade. É imprescindível que haja essa continuidade dos descartes e não dá para ficar esperando o outro descartar. Você tem que fazer a sua parte, você tem que se adequar. Tudo bem que você tenha um investimento enorme dentro da sua capacidade produtiva, das instalações, tudo bem que existe isso, mas o setor hoje precisa se ajustar, porque se isso não acontecer, esse preço vai continuar desmoronando e já não está dando mais para pagar as contas. Por isso, eu digo, é fundamental que esse descarte continue acontecendo porque ele ainda não chegou num ponto em que dê tranquilidade, conforto para ninguém. Nós estamos aí com a prova disso, que é o preço que nós atingimos nessa caixa de ovos, uma situação caótica com o mercado desajustado, com o consumidor que não está conseguindo absorver o que tem e, por isso, é necessário fazer isso. Eu digo para você que essa questão atual, hoje, ela precisa ser tomada a sério, porque é essencial para a atividade e para a sobrevivência de muitos também. Porque, quando a gente fala de produtores de grande porte, você tem uma situação, mas os de pequeno e médio porte, aí é uma situação ainda mais sacrificante. E é isso que a gente percebe que vai pela dor. Somente indo pela dor, sentindo essa perda, essa falta de rentabilidade, é que precisa se tomar essa atitude para que você possa realmente, num primeiro momento, retomar o equilíbrio e ajustar oferta, procura e, com certeza, embasar uma melhora nos preços. Eloísa, e até o fechamento desse mês de maio, esses próximos 15 dias que a gente tem pela frente, o que a gente pode esperar? A gente já sabe que os custos de produção não devem dar folga. Também aqui no Notícias Agrícolas, nós acompanhamos as demais proteínas e a luta do produtor de proteína animal para conseguir segurar esse rojão que está sendo a alimentação dos animais. Então, isso já é um ponto que a gente já sabe que não deve afrouxar nos próximos meses. Mas o que a gente pode esperar de comportamento consumidor para os próximos dias, do comportamento do produtor também, se já há sinalização desse enxugamento na produção, do descarte das poedeiras? O que a gente vê nesse horizonte na próxima quinzena? Bom, em primeiro lugar, para o consumidor, eu não consigo imaginar um desempenho muito diferente desse que ele está tendo. Por quê? Porque ele já recebeu o seu salário, agora, daqui para frente, nós sabemos que a segunda quinzena é sempre muito difícil, existe um declínio do poder aquisitivo, por mais que nós tenhamos as promoções na ponta, esse consumidor hoje, ele migra, ele faz conta, ele busca o que vai onerá-lo menos, né? Então, eu percebo que na figura do consumidor, nós não teremos, assim, nada de diferente, nem de nenhuma perspectiva positiva nesse sentido. Eu acho que se ele continuar do jeito que está, está bem. Agora, o que pode acontecer é que, de repente, esse enxugamento ainda não aconteceu, tanto é que nós temos sobras em todos os pontos da cadeia produtiva e também nós temos sobras na cadeia de comercialização. O que pode acontecer é que se, quando esse descarte começar a fazer efeito, tendo uma produção, moralizando essa produção, aí sim, em um primeiro momento, nós teremos um ajustamento dessas ofertas e ajustando essas ofertas, você vai ter um mercado mais equilibrado. Isso pode acontecer, agora não sabemos precisar quando, né? Mas é uma coisa que, teoricamente, é o que todo mundo espera que aconteça, porque só assim, realmente, nós vamos conseguir trabalhar num ambiente, primeiro, normalizado, para depois, um ambiente fortalecido. E quando a gente tem pouca oferta, que é a lei que rege o mercado grupicuário, aí sim, você vai ter um ambiente mais fortalecido, né? Vai estruturar, realmente, toda uma situação para que você possa trabalhar com preços mais dignos. Então, isso está na mão, nesse momento, desses produtores, para que eles possam se ajustar, para que nós possamos ver a engrenagem voltar a se movimentar de uma forma correta, tá? Sem essas mercadorias represadas, seja lá onde elas estiverem, mas que elas todas possam encontrar colocação. E outra, né? Não dá para você ficar pagando um preço X e tendo que vender por um preço menor na ponta. A promoção, antes, ela era um atributo, um chamariz para um estímulo do consumo. Hoje, ela ficou como uma constante, porque desde o mês passado até hoje, nós não conseguimos sair da promoção hora nenhuma, né? E isso não se reverteu num plus a mais. não teve um upgrade no consumo que você fala, nossa, que maravilha, a coisa funcionou e já enxugamos tudo isso. Não. Então, é por isso que eu peço mesmo essa atenção e a tomada de atitude, né? Pôr a mão na massa mesmo para que a coisa aconteça. Certo, Heloísa. Eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, Letícia. Eu que agradeço. Estivemos aqui, portanto, com a Heloísa Xavier, que é diretora da JOX, Assessoria Agropecuária, trazendo, então, um panorama dessa primeira quinzena do mês de maio para o mercado dos ovos. Segundo ela, a expectativa era de uma melhora nos preços, justamente por se tratar de um início de mês que a população aí recebeu a massa salarial. Teve também o Dia das Mães, que foi celebrado no dia 9 de maio, mas, segundo ela, tanto para os ovos como para as proteínas animais de uma forma geral, foi como se o Dia das Mães não tivesse existido. Era uma data em que se esperava uma demanda maior, tanto por ovos quanto pelas outras proteínas animais de uma forma geral, mas isso foi frustrado, não aconteceu. Segundo a Heloísa, desde o começo do mês até agora, esse dia 14 de maio, nesta sexta-feira, houve uma queda de cerca de 3,64% no preço da caixa com 30 dúzias de ovos. Hoje, então, valendo aí numa média que, tomando como referência o estado de São Paulo, R$ 106,00, portanto, a caixa com 30 dúzias de ovos. Segundo a Heloísa, com esse preço, já representa um prejuízo para o produtor, já que a gente tem os custos de produção muito em alta, principalmente em relação à nutrição das aves, puxado principalmente pelo milho e o farelo de soja. Segundo ela, o custo de produção para uma caixa com 30 dúzias de ovos é de em torno de R$ 120,00 a R$ 135,00. Então, quando a gente coloca isso frente ao preço que a gente tem hoje de R$ 106,00 a caixa com 30 dúzias, a conta não fecha. Então, o produtor sai no prejuízo. Segundo a Heloísa, agora é o momento, então, de os produtores se organizarem, colocarem aí tudo na ponta do lápis e enxugarem essa produção, já que ela conta que tem, então, um excedente de ovos, tanto no setor produtivo como também nos distribuidores, nos canais distribuidores que estão atuando com promoções, mas ainda assim o consumidor não está dando conta de absorver essa quantidade de produto que tem disponível no mercado. Então, é o momento, sim, de fazer o descarte das poedeiras, segundo a Heloísa, de os produtores se organizarem para ver se, de alguma forma, esses preços conseguem melhorar um pouco para, pelo menos, sair do prejuízo. Antes de finalizar, eu queria deixar um convite para todos vocês que nos acompanham. Nós estamos também não só no site Notícias Agrícolas, mas transmitindo ao vivo pelo nosso canal no YouTube, que é o Notícias Agrícolas Oficial. Dá uma passadinha por lá, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, aí você fica sabendo sempre que tiver vídeo novo no canal, não perde nada. Nós também estamos em outras redes sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Twitter arroba NotiAgri e também no Instagram arroba Notícias Agrícolas. nos adicione por lá e continue sendo o produtor rural mais bem informado. Tchau, tchau.